Pessoal, eu vou começar aqui a jogar o Fili Facility junto com você, eu vou fazer o impossível, vou tentar fazer o máximo o Fili Facility Mas eu não tô aqui sozinho, eu tô com um inscrito... é, ele mudou de roupa, é o EliasGamer59 Pessoal, o canal dele vai tá aí no final do vídeo, eu vou divulgar ele no final do vídeo, beleza? Então... Dá pra... Um pro outro... Outra roupa... Então, pessoal, a gente vai fazer tudo aqui, muito fera E ele também, eu acho que eu tenho esse coisinho aqui, eu vou conseguir, eu não sei bem Beleza, eu sou o survival, pessoal Ehehe, eu vou raquear computador Começou Tá bom Bora começar, bora começar, cadê, cadê, cadê? Ixi Maria O que que aquilo é a besta? Não, como é que a gente faz pra abrir essa porta, pessoal? De saída Eu não posso começar morrendo Eu não posso começar morrendo, bora abrir essa porta Aperta E É Tem algum computador? Não, pessoal, não tem um computador Passarinho do Twitter, me ajuda Ui! Ah, pra mim tem um computador ali Cadê? Onde que tem um computador? Cadê? Cois de... Ixi Eu acho que eu vi o marretão, pessoal Sim Sim Ele perguntou se eu já tô gravando Tô gravando Tô gravando Aqui é Aqui é Aqui é Cadê tu, mano? Cadê tu, mano? Acho que foi tu que errou essa Na casa, certo? Tô indo pra aí Tomara que... Ai, meu Deus, que bug Ah, menino Hackeia logo Por que eu não tô conseguindo hackear? Calma aí, deixa eu ficar deslando É para hackear Certo, e... Hackei Hackeiamos, pessoal Bora sair Na verdade, ele hackeou, né? Ele fez a maior parte Que eu não tava sabendo onde que tava Mas... achei Ali... Ah, mano Pra mim que já era... Uou... Que susto Pra mim que já era a berça que tava vindo Então, tem uma fogueirinha Vamos caçar aqui Bora caçar aqui Vamos entrar aqui Pra dentro Da casa Pra ver se tem algum computador Não tem nenhum Que que é isso? Leva pra fora Pra ajudar, pessoal Pula Eu não consigo pular Ixi... Hackear um ali Bora, 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 bora ajudar Aqui tá tudo preto Crede Será que foi dentro dessa casa? Bora ver, bora ver, bora ver Parece que foi, hein, galera Ah, não, não foi Ai, meu Deus E a besta tá indo lá atrás dele, pessoal A besta Achei Eita, pessoal, bora, bora Todos os três hackeando Pra ver se vai mais rápido O quê? Hackeamo! Eu vou atrás do meu amigo pra ver se ele acha Porque eu não tô achando nenhum computador Beleza, ele foi aqui Ai, ai Ai, meu Deus Cadê ele? Pra onde que ele foi? Eu não tô vendo mais nada Ah, saí Que bom, saí Uou Pessoal, bora ver, bora ver, bora ver aqui E a besta Nenhum sinal da besta Eu mesmo não quero ver ela De novo De novo Só tô dando voltas Oi! O que foi que aconteceu? Oi, gente O quê? Ganhamos? Ganhamos Ganhamos Elias Gamers Carlos Alves É tudo Conseguimos Muito fera, pessoal Isso Tudo bom, pessoal Pessoal, eu consegui Robux Mas foi pela outra conta Desculpa aí, era pra me ter doado pra essa Eu não consegui Mas agora eu gastei tudo, né? Só tenho Robux Mas tá Quanto que é o VIP desse jogo? Sei de onde que fica o VIP Mas, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Quem gostou do vídeo Dá o like Se inscreve no canal Falou! E até o próximo vídeo Tchau!